Não faz sentido, quem vai ter que arrumar seu cabelo sou eu. Você vai arrumar morto o cabelo? Doze, treze, quatorze, quinze. Eu vou rapar a careca da sua cabeça se você morrer. Se você vai morrer, as pessoas vão encontrar seu corpo e você vai estar calvo assim na frente. Você vai passar uma maquina assim. Melhor assim não morrer não. A mulher de vocês também fica estranha quando tá de TPM? Tô de TPM não. Não tá? Não. 3, 2, 1, aí. E aí galera? Beleza! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é o que? Categoria de meme novo. Uau! Novidade. Que se chama o que? Corte no grito. Grito no corte. É tipo isso aqui, ó. Precisava morder de verdade? Ué, você gritava de verdade, né? E por que não foi eu que te mordei? Aqui é realista. Foi eu que dei a ideia. Entendeu? Vocês viram? A Nenha cortou direitinho. Se ela não cortou direitinho, eu não sei. Então vamo lá. O que é isso? Sai xinxa. Não, mas o cara tá andando, tô tendo sanfona. Nossa, isso aí doeu no violão. Não, ele tava de máscara. Um caca. Ai, mano! Ai, não. Ele vai errar. Com certeza ele vai errar. Mas tá me dando desespero, filho. Meu Deus! Ele tá gritando junto, meu coração tá falhando. O pior é que corta. Antes de acontecer alguma coisa. Dá uma ansiedade, né? Ataque-se. E aí já começa outro. É muito rápido. Muito rápido, que doideira. Pra você que gosta de um... Tem um grupo nosso no zap que a gente avisa quando as nossas lives de... Estão onlines, tá bom? Se você quiser entrar, fique à vontade. Tá divertido, não tá divertido? Muitas emoções. Na testa? Pô, essa aí tem que ter o chifre afiado, né? Como que não cortou a testa dela? Não sei. Ai, meu Deus! O pior é que ele teve até preguiça de fazer a trollagem, ele fez no modo automático. Esse cara é um gênio. Esse cara é um gênio. Be free, my little friend. Ai, que lindo. Charles, listen to this trick. Hey, Forrest, I got our lunches. Também não. Pera, então não é só de gritos de desespero? Também são de gritos engraçadinhos? Eu tô gostando. Vocês estão gostando? Desses filhos de memes? Não esqueça de deixar o seu like. Eu tô achando bizarrinho. Comenta. Que biz... Não esqueça de tema. Eu não sei, mas é bem só a cara. Porque você grita toda hora. Oh, f***, mano. Nick, get down! Nick, run! O que é isso? Eu não entendi. Ele ficou desesperado quando eu tô gritando. Eu acho que era o Sartaruga Ninja. Donatelo? Vixe, foi um Donatelia, viu? Tófia, pedrada. Eu não entendi esse jogo. Essa é uma situação de ganho de 3. Impressante. Ah, para passar. 1v1. 1v1. Uau! Eu não deixava não, cara. Que isso, bro? E esse é o dolo aí? É o cara da outra hora? Ué, a gente não é o outro dele? Não sei, não. O que é o dolo, bro? O que é isso? Não dá. Tá dando corda? Não. Pô, o pior que eu tenho, não, não, não. Agora eu tenho uma crítica. Dava para manter um pouco mais. Mas a menina que gritou, teve que cortar. Dava para manter. Se ela não grita, dava para manter até o fim do corredor. A gente precisava da versão completa desses memes. Precisava. O que é que eu estava vendo? Mordendo a patinha em dor. Ai, mordeu a bota. Oxi. Eu namoro à distância? Ah, não. Para que isso, velho? Ih, já começou a dar problema antes. Eu nunca fiz esse experimento, você sabia? É, mano. Você vai estragar... Quem gritou? Foi elas? Foi. Você nunca teve vontade de fazer isso? Eu nem sei se isso funciona de verdade. Eu ainda acho que é fake. Você já viu tantos vídeos disso e você ainda acha que é fake? Vê o que eu acho. Por isso que ele está careca. Ai, meu Deus. O que? Elas estavam tirando o meu com a Nerf? Tava. Não vai dar problema isso aí, cara. Oh, meu Deus. O que eu faço? Eles estão vindo. Eu posso manter os pedidos em mim agora. Ficou. James, vindo. James, vindo. Eu estou... O que? James? Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Ah! Era aquele negócio de desentupir o banheiro. E ele acertou, ó. Ele é um viking. Vai ter que fazer um óculos novo, né? Tava brincando aqui de ser locutor e ficou sério Olha Que bicho é esse? É o emo Mano Ai, que emojinha Que cara bom Se você não lutar Eu não lutar Mano Que esquisito, filho Ai, gente, já viu, já Já viu? Eu não vi não Eu nunca vi esse vídeo, né? Você tá vindo vídeo de namorado Eu nunca vi Já vi maqui? Nunca vi Eu acho que a sua memória de guardar meme é muito baixa Eu nunca vi Já vi maqui, não já vi maqui? Vocês não já viram aqui? Eu acho que a sua memória de ter dois namorados deve ser mais alta Eu acho que foi no cheat post Nunca vi Ou foi no... Nunca vi Você aí Escreva aí se a gente já viu esse vídeo Nunca vimos O Brasil não? Come to Brasil Eu acho que você não está vendo o cara aí, mano Você está quase lá, Chubb Vamos É um pouco mais rápido Ele não pode O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei que eu acho Ah Meu irmão, eu amo você Ah, mãe Let's see what I get And I do not have an Edgar Cut, I promise I just don't have a Barber 30 seconds? We think all that is fake Literally Quanto tempo você vai demorar para, né? Outro fala assim Entendo De tomar o leite, entendeu? Eu não sei o que é fake Isso é falso Aí a porta abriu sozinha Não tinha ninguém em casa E aí ele quase foi Você quer ou não quer? Você quer ou não quer? Ei, eu vou com você Ei, olá Olá Olá, hoje eu vou passar o desayuno Se foi a luz Oxi Well, Sonic According to my calculations What do they say, buddy? You can no bitches Oh, he's not happy Oh, look at my phone, what's this? Mano Muito real, né? Ai, cara, esses vídeos são muito bons Tá fazendo a curva, tá fazendo a curva Irmão bem de lagarzinho É Meu amigo É uma pessoa? É uma pessoa, não é? É uma pessoa, né? Oi, welcome to Wendy's Não é boneca, não, né? Eu não sei Quando fomos tão ricos Como somos ricos? Sim Eu não sei Eu não sei Por que somos ricos? Porque nós temos Aaaaaah 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 I can't, I can't, I just try to kick them all and it don't work very good Ah, tá pegando. Ah, tá pegando. Ah, tá pegando. Que cara! Ah, não escute ele. Estava fechado, né? Que badonça. Por que o pai tá no negócio com o nenê, mano? O que a f... Ih, mano, você tá errado, amigão. Parece um camelo. O que é isso? 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 Apenas brincando. Os cachorros não deveriam comer gelas. Não deveriam comer gelas. Não deveriam comer gelas. Não deveriam comer gelas. Como ali? Como ali? Como ali? Ah! Ele vai pôr de novo. Ah, mano. Por que ele vai sair por ali? Ele sabe que é dele virar? Quase que ele desmaiou Que bicho é aquele filho? Que jogo é esse? Alguém sabe que jogo é esse? Não Um filme? Um filme? Um filme de Splatoon Isso tem muita ação agora mano Como que poderia ser? Um modo diferente? Não tem jeito que isso... O que é que ele sabe? Esquisito ali, os cubo mágico virando dois, dourado, prata, prata, dourado. Viraram bola, agora virou quadrado. É um elefantinho? Que isso? Eu fiquei assustado. Aquilo é um elefantinho, é um cachorro fante, é um... Um elefante de pelúcia. Que anda? Que pula. Que doideira. O vídeo vai ficando por aqui, um beijão a todos, fiquem com Deus. Valeu, bro. Eu não sei dar tchau com essa mão. É com essa. Hi-fi. É bye-fi. Por quê? Porque é de tchau. Bye-fi. E aí E aí E aí E aí